Fala, galera! Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Júlia Norbiato e no vídeo de hoje, galera, já estamos aqui com a Kombi Branca de Neve, olha lá, ó. E, ó, hoje estamos indo em família, lá em Londrina, no evento de carro antiga, hein, ó. A avó, o vô, o Eduardo, o Gustavo, a Lorena, vamos todo mundo de come, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, partiu, hein, galera? Aí, ó, agora bem cedinho, ó, tá todo mundo aqui, ó. Ó o Gu aí, ó, no comando, né, Gu? É, né, Júlia? Aí, ó, o Eduardo tá aí também, né, Eduardo? Beleza? A avó e o vô, partiu Londrina, hein? Vamos no encontro de carro antigo, né, Eduardo? Eduardo quer ver qual carro lá no encontro, Eduardo? Ah, come corujinha. Ó, então vamos ver, vamos ver se nós achamos uma lá, né, ó. Então acompanha o vídeo aí, galera, vamos que vamos. Aí, galera, quer pegar mais uma passageira aí, né, Lorena? Tudo bom? Aí, ó, todo mundo animado, galera? Aê! Aê, ó. Isso sim que é andar de Kombi, né, gente? A gente, ó, família inteira, todo mundo, ó. E isso ainda sobrou três lugares, hein, ó. Aí sim, né, vó? Sim, mais de sobra. Então, e a vó, já andou de Kombi alguma vez, ó? Não, nunca tinha andado. Olha aí, primeira vez, então? Primeira vez. Ó, vó, andando na Branca de Neve, hein? Branca de Neve. Vamos lá. Então, vamos lá, hein? Vamos que vamos. Aí, ó. Vamos que vamos, hein, galera? Acompanha aí, que o vídeo hoje tá demais, hein, ó. Logo vocês já vão ver quem que nós vamos encontrar na pista aí, hein? Nossa, vai ir junto nesse passeio. Então, vamos que vamos. Gente, olha aí, então, quem que vai também no evento lá em Londrina, hein? Ó, o Herbinho aí, ó. Top demais. E ó, quem vai também, a Fusconeta, rapaz. Todo mundo indo passear hoje, hein? Aí sim, hein? Nossa, vai o kit completo, hein? Vambora, galera, ó. Partiu pegar a estrada, hein? Aí, galera, já estamos na estrada aqui, ó. E ó, o Herb tá lá na frente, ó. Tem até uma caravana ali, ó, lá. O Herb tá andando, hein, Júlio? Ó. A pô, dando caravana ali, ó. O Fusconeta tá 90 por hora aqui, né, Gó? Tá. E o Herb vai que vai. O Fuscão tá bom, hein, galera? Nossa. Ó a caravana aí, hein? Nossa, ó. Relíquia, ó. Alô. Aí sim, hein? Nossa. Vamos que vamos, galera. Aí, galera, ó o Herb lá, hein? Ficou pra trás agora, hein, ó. Nossa, ó. E o Fuscão, ó, sobe tudo aqui a 90, hein, Gustavo? 90, hein, Gustavo? É o Herb verdadeiro mesmo, hein, Gó? Tá, hein? Ó a velocidade, galera. Nossa, aí sim. Aí, galera, já estamos chegando. Vai ser aqui no Shopping Boulevard. Olha a entrada. Acho que é ali na frente. Nós já vamos entrar. Ali vai ser no estacionamento do Shopping. Já chegamos aqui em Londrina, hein? Então já estamos entrando aqui, galera, ó. Pegar aqui um quilo de alimento. Aqui, ó. Bonito, hein? Aí, ó. Opa, beleza? Oi, tudo bom? Tudo bom? Bom dia. Oi, tudo bem? Aí, ó. Oi, ó. E vem a família inteira. Vem a família inteira. É, beleza, mano? Hoje nós trouxemos a Branca de Neve, né, Neto? Ó, parabéns, hein? Valeu. E estamos chegando com o Fusquinha Herbie, a Fusconeta ali também. Seja bem-vindo. Obrigado, valeu. Aí, ó. Você já entra, Galinha? Estamos entrando. Entrando aqui no evento, então, pessoal. E é isso aí, hein? Então, viagem concluída, com sucesso. E aí, você gostou de andar de Kombi? Só a virtude. É, o que você achou de andar de Kombi pela primeira vez? Que legal. É espaçosa, né, Val? É espaçosa, bem tranquilo. É. Aí, pessoal. Então, chegando bem cedinho, logo no início do evento, ó. Começou já a chegar os carros lá, hein? Olha lá. Já estou vendo um ambiente colorido. É os carros antigos. Então, vamos que vamos. Aí, galera. Então, já estacionamos a Branca de Neve aqui, ó. Ó a Fusconeta aí, hein? Logo já vem chegando o Fusquinha Herbie. E, ó, já começou aqui os Fuscos. Ó, ali já tem uns quadrados ali, né? Já vamos mostrando tudo pra vocês. Olha aí. Ó, Eduardo, ali tem uma Kombi, hein? Vamos lá ver? Aham. Ó lá. Tem até o Foguete 2 aqui. Ó o Foguete 2 aí, galera. É mesmo, bem parecido. É irmão, né, Eduardo? Aí, ó. Vamos ali ver essa Kombi aqui, ó. Será que é corujinha? Ah, não é corujinha, ó. Mas é bonita, né, Eduardo? Tá até combinando com você, ó. Vai lá na frente dela, ó. Aí, Eduardo. Mas, com certeza, logo já chega uma corujinha aí pra nós ver, né, Eduardo? Aí, ó. Essa aí, ó. É amarelo, ó. Bonita, né? E é isso aí, ó. Então, ó esse carrão aqui, Eduardo. Vem ver, ó. Nossa, ó. Esse aqui é das antigas. Esse é das antigas, hein? É um Dodge. Um Dodge Charger. Parece aqueles carros de corrida, olha. Então, olha lá dentro dele. Ó. Nossa. Aí sim, Eduardo. Aí, galera, ó. É um Dodge Dart, né? Falei errado. Dodge Dart. Ó o escapão. Olô. Então, é isso aí. Bora curtir o evento aí, galera. Acompanha tudo aí, hein? Aí, galera. O Fusca Herb chegou. Agora juntou o parinho, ó. O Herb, a Fusconeta. E olha, gente. Tem até a Kombi Herb ali, não está? Você viu, Regílio? Agora juntou o Herb. Juntou tudo os Herb, hein? Olha lá, o Fusca Herb, a Fusconeta e a Kombi Herb do Leandro. Aí sim, Leandro. Bom dia. Como é que você está? Bom dia. Tudo jóia, graças a Deus. Joga, graças a Deus. E a Kombi Herb? Nossa. Aí, galera, ó. Eu falo, o Herb faz sucesso, hein? Olha aí. Essa é a Kombi do Leandro e da Sabrina. Aí, oi, Sabrina. Aí, ó. Olha o Eduardo, a Kombi Herb. Que legal. Olha o opalão chegando, hein? Nossa, ó. Aí sim, hein, galera. Que legal, hein? É o Kaki 2 ali também. Olha o Kaki 2. Vamos lá ver. Esse aqui é o Rost, o nome dele, Eduardo. É do Leandro ali também, ó. Olha que bonito. Ó. Você achou bonito, Eduardo? Sim. Aí, ó. Nossa, ó. Todo equipado, né, Eduardo? Aham. Aí sim, hein? Ó um chevette chegando. Eu pensei que era um monstro parecendo o Valente, né? Aham. Olha lá, ó. Vamos lá de perto dele, ó. Não para de chegar os carros. Ó, agora começou a chegar a tropa, hein? Nossa, aí, ó. Ó que bonito o chevette. Olha. Ó. Aí sim, hein? E olha que esse daqui é o quadrado, hein? É o Gol, Voyage, ó. Eles chamam esses carros de quadrado, Eduardo. Porque esse é meio quadrado, né? Olha lá. Aí, ó. Quem curte os quadrados aí, pessoal? Gol. É. Esse é o Voyage, ó. Dois Voyages gêmeos aqui, ó. Olha lá. Bom dia, tudo bem? Aí, ó. Olha lá. Olha o Topala chegando ali, ó. O que eu acho mais bonito é esse preto aqui. Esse preto? Ah, esse eu também achei bonito, hein? Uhum. Tudo chique, hein, pessoal? Nossa. Então, vamos acompanhar aí, galera. E ó a nave aí, hein? Ô, Dorta. Buzina aí pra nós ver. Ô, louco. Essa é o buzinão de trem, hein? Nossa. Evento top, hein, galera? Vou mostrar um pouco pra vocês, hein? Gente, e ó a caminhonete que tá chegando, hein? F75, hein? Nossa, ó. Essa aí, ó. É a irmã da pedacinho de céu, né, Eduardo? Olha lá. Aí, ó. Nossa, que bonita, hein? Essa é a preta azulada. É, essa é mais azulada, ó. É parente da carambola, da pedacinho de céu, ó. Que bonita, nossa. Bom dia, tudo bem? Olha. Que ano que é? 73. 63. Nossa. Que legal. Eu vou mostrar ela aqui, ó. Pneuzão, ó. Olha aí, galera. Carceria de lata, ó. Ó, Eduardo. Vem ver, que legal, ó. Toda customizada, hein? Vem ver aqui em cima, ó. É mesmo. Até a escadinha, Eduardo. Que legal. Vamos ficar de olho, ó. Que vem chegando uma tropa de carro lá, hein? Nós queremos ver a Kombi Corujinha, hein, Eduardo? Vamos ver se vem, hein? Ó. Ó o carrão aí, Eduardo. Caravan. Olha esse aqui, Eduardo. Parece o carro do futuro. Bom dia. Ó. Ó lá o estafão, Eduardo, ó. Olô. Ó os fuscão aí, galera, ó. Vermelho, laranja, ó. Esse é o mais bonito que eu achei. Você achou o mais bonito esse, Eduardo? Nossa. Bonito mesmo, hein? Olha que lindo. Aí sim, hein? Ó. Verde ali mesmo. É, ó lá. Que bonito, hein? E ó a outra Kombi que chegou aqui, Eduardo, ó. Tem até uma prancha de surf em cima, hein? O Fusca aqui também é bem bonito. Olha que bonito. É um vermelho meio fosco. Olha só, galera. Um laranja meio vermelho. Olha só. Ele é, o teto dele é rebaixado, olha ali. Onde é o retrovisor dele, Eduardo? Olha. Que legal. Pessoal, é muito criativo nos projetos, hein? O Fusca é bom que dá pra customizar do jeito que a gente quer, né, galera? O Fusca é o carro mais popular que tem aí do mundo, hein? Ó, o carro mais legal, mais carismático, né, Eduardo? Tem até mais Kombi ali, ó. Ó ela, ó. Chegou outra ali do lado da Kombi Herb, hein? Vamos lá ver ela, ó. Aquela ali é um estilo assim, hot look, ó. Que é meio enferrujado assim, ó. Olha lá. Nossa, ó. Olha aí. Ô, louco. Essa tá toda, ó. Uns detalhes em preto. Olha aí, galera. Nossa. Aí sim, hein? Nossa, e ó um laranjadão chegando aí, hein? Olá. Bom dia. Ó. Ó que lindo, galera. Uma Verique V8, hein? Ó. Olha aí, Eduardo. Um amarelão chegando aí pra combinar com você também, ó. Esse aqui é o mais bonito. Olha aí. É conversivo. Que bonito. É um Mustang esse aí, ó. Mustang GT. Ó. Cuidado aí, Eduardo. Aí, ó. Só as naves, hein? Será que vai chegar na fome? Será? Estamos no aguardo, hein, galera. Ó, já encheu aqui o pátio, ó. Ô, louco. Aí sim, hein? Olha esse roxo. Olha aí. Aqui tá tudo os opalão, Eduardo. Opala e caravan, ó. Igual o trovão do Gustavo. Esse aqui, né, ó. Olha lá. Olha aí. Que bonito. Olha ali tudo opalão, ó. Olha o opala azul, que bonito. Uma milicumbinha rosa. Olha, vamos lá ver. Vem aqui, ó. Vem por aqui. Olha aí, galera. E olha, Eduardo. O mini carrinho, ó. Olha lá, ó. Olha lá, rapaz. Ó, anda sozinho, ó. É um Cusquinha, né? Ô, louco. É um Cusquinha mais moderno, né? Olha lá, ó. Ô, louco. Aí, ó. E ali tem a sombra corujinha. Olha o opalão preto, igual o trovão, Eduardo, ó. Vamos lá ver a Kombi. Olha lá, em cima do... Em cima da Brasília, ó. Aí, ó. Ó, o Cusquinha. Esse aí, ó. Tem aqui, Eduardo. Olha lá a Kombi, ó. É a Kombi. Nossa, que legal, ó. Opa, beleza. Olha lá, gente, ó. Já vem o kit, hein? Nossa. Olha lá. Aí sim. Olha, ficou ali, ó. Só a Cusca. Tudo colorido. Que bonito, né? Olha lá. Ô, louco. Qual desses cinco que você achou o mais bonito, Eduardo? Ah, eu estou em dúvida dos dois aqui, ó. Esses dois? É meio dourado. Então. Olha aí. Ah, eu acho que o que eu mais achei... Nossa, mais lindo de todos foi esse vermelho aqui, Eduardo. Olha que lindo. Nossa, olha. Vermelhão, galera. Apaixonei. O mais bonito, eu acho, que é esse aqui, ó. Olha aí. Combinou com você, hein, Eduardo? Ô, louco. Aí sim, hein? Ó, galera. Lá vem chegando os opalão, hein? Nossa, ó. Laranjadão, ó. Ó as naves chegando aí, galera. Outro opalão aqui, ó. Ó o tanto de carro já, hein? Ó a fileira dos quadrados aí, ó. Lá os Fusca. Muito legal, hein? Ó, galera. Ó a F-75. Ó. Ó, louco. Calceiro de madeira também, hein? Ó, Fuscaneta. Nossa. E ó quem já tá na rodagem, hein? Ó, Fuscaneta. Vamos, né, Ju? É. Isso aí, Igor. Acelera, hein? Ó, bota pra acelerar, ó. Ó. E lá vem ela. Uhul. Nossa, gente. Perfeita pra brincar no evento aí. Ó aí. Muito legal, gente. Vamos que vamos. Nossa, galera. E agora, olha esse jipe chegando, hein? Ô, louco. Esse é grande, hein, Eduardo? É. Olha aí. Verde militar. Ó, um golzinho também, ó. Ó. Que chique. Ó. Ele é... Nossa, ele é mais grande, né? Mais comprido, né? Esse aqui é quatro portas, né? Quatro portas. Ah, é quatro portas. Olha que legal. Bom dia, tudo bem? E olha que ano que é. Espera, esse aqui é 1970. 70? Olha. É. Que legal. Quatro portas, traçado, 4x4. Aham. Posso mostrar ele no vídeo aqui? Pode. Que legal, gente. Ó o interior do jipe aí, ó. Que chique. Olha só, né? Cabe todo mundo. Cabe a família inteira, ó. Aí sim, hein? É igual o Kombi. Aí sim. Que legal. Ele é quatro marchas ou três? Esse aqui tá com cinco marchas. Ah, cinco marchas. Mas não é o câmbio original. Ah, entendi. Já mudou ali. Mudou. Cinco marchas, um motor quatro cilindros do Opala. Ah, do Opala já. E o cinco marchas do Chevette. Sei. Mas foi bem feito ali, ó. Tudo bom? Então? Foi bem feito a mecânica ali tudo. A mecânica. Pode andar tranquilo pra qualquer lugar. É, quatro portas, né, você já tinha visto desse? Eu nunca tinha visto. Ele tem um apelido, né? É. O que ano que é? Esse aqui é 70. 70? Tem apelido? Como que é? Matei, o jipe que foi produzido quatro quartos, assim, o pessoal chama de Bernardão. Ah, é? Porque ele começou a ser fabricado em São Bernardo do Campo. Ah, sei. É uma fábrica nova que a jipe tinha instalado na época. Acho que a fábrica era de Taubaté, né? Aham. Uma fábrica em São Bernardo do Campo. Aham. E aí, por ser São Bernardo, não é São Bernardo da Bahreira, que é Bernardão, né? Aí, ó, gostei. Eu fiz um 60. Aí, disse, oi, meu pai comprou um zerinho que era um 65. Aham, era duas portas que o voo aprendeu a dirigir, galera. Olha o que foi. Isso foi cronizado. Aham. Aham. É. Nossa. Aí, ó. Esse é bruto, né, vô? Esse sobe qualquer barranco. Sobe até coqueiro. Não, esse aí precisava de um que subir qualquer barranco mesmo, né? É verdade. Aí, galera, ó. Vou dar uma geral aqui pra vocês, ó. Olha, ele tem assim. Com a potinha, ó. Aquele vidro assim, com a potinha. Ah, é. Abre o vidro. Olha só, galera. Ele é quente, né? Ah. E ajuda a dar uma refrescada. É verdade. Aí, pessoal. Nossa, ó. Show de bola, hein? Olha que lindo. Que legal, hein? E aqui do lado tem uma picape F75, ó. Que show. Câmbio na coluna também, ó. Legal, né, Igor? Legal, né, Júlio? Ó. Bem bonito, hein? Olha o pneuzão dela, Igor, ó. Então, ó. Aí sim, hein? Top demais, hein, pessoal? Olha que até essa abinha aqui, Júlio. Olha que legal. Ó, é mesmo. Subindo aqui dessa latinha. Verdade, hein? Ficou bonito. As antenonas aí, bonita, hein? Aham, ó. Show, hein, galera? Então, o evento está só começando aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro vídeo aqui. Que a gente vai fazer outro vídeo agora mostrando o evento geral. Vou dar um rolê com a Fusconeta aí. Então, acompanha o próximo vídeo, hein, galera? Então, vamos ficando por aqui nesse vídeo, Gustavo? Vamos ficando por aqui, né, Júlio? Esse vídeo já ficou muito comprido, né, Gustavo? Sim, né, Júlio? Vamos que vamos. E tem muita coisa para mostrar aqui ainda, então acompanha aí, galera. Então, pessoal, deixa o like se você gostou, se inscreve no nosso canal para não perder nossos próximos vídeos aí. E já lembrando dos nossos apoiadores, a Mag, com os engripantes, o óleo lubrificante, DC30, também a M-Tix, o aplicativo de consulta veicular aí, né, Gustavo? Olha isso aí, colocou a placa lá, né, Júlio? Já puxa o histórico do veículo. Nossa, muito top, hein? Chique, hein? Também a Nath Brasil com aromatizantes para o seu veículo. Também sabonetes artesanais, link aí na descrição, beleza, galera? E também a X11 Auto, adesivos automotivos, para você customizar o seu carro aí, aquelas faixas laterais, igual no seu Fusca, assim. Quer colocar uma faixa lateral, assim, escrito Fusca, assim, pra ficar meio de corrida, assim, ó. Lá na X11 Auto tem, hein, galera? Então já chama o Cláudio aí, hein? Pessoal, vamos ficando por aqui. Acompanha nossas redes sociais aqui, ó, nosso Instagram e a nossa página do Facebook. E é isso aí, hein? Valeu, é nóis e fui! Até o próximo vídeo. Fui!